E aí, galerinha do mal, beleza? Aqui é o Walter. Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país da putaria, não é, velho? Estamos no país da putaria, no país do MC Gui, não é verdade? E é o seguinte, hoje é um vídeo bem de frentinho, tá? Quero falar pra vocês a respeito de uma proposta que eu recebi aqui na internet. Olha só, eu recebi... é eu, Walter, recebendo propostas de trabalho no YouTube, vejam só. E algumas coisas envolvendo política, envolvendo o que tá rolando no Brasil e no mundo, e algo de... enfim. Pra você ficar embasado no que tá acontecendo, tá? Pra você que fica no Xvídeos, no Pornohub, no RedTube, não é? Pra você que fica no YouTube assistindo videozinhos que não te levaram a lugar algum, fica aqui e tenta entender um pouco o que tá acontecendo no seu país, seu animal, tudo bem? Mas antes de começar, se inscreva no canal, que não custa nada. Estou tomando meu café da manhã. Diga de passagem muito bom, porque eu comprei o pó da feira, sabe? Parece que quando você compra o pó da feira, né? Quando ele é moído na hora, nossa, o café tem outro grosso. E eu sou um amante do café, não é? Hum... Então vamos começar. Do que que a gente vai falar agora? Do que será? Hã? Do que você imagina que nós vamos falar agora? Bem, vamos começar falando, sim, do Lula. Ah, você vai falar de política de novo? Vou, porque interessa a vocês, tá? É muito bom você ter... É... Saber o que tá acontecendo no seu país, tá? Não seja comprado com discurso barato. Lembre-se, o Brasil só melhora quando a idolatria acabar. Preste bem atenção que eu vou te dizer aqui. Lula bate o martelo e, veja só, Zanin está quase 100% confirmado que vai entrar no STF. Sim, sabe quem é Zanin? Zanin é o advogado pessoal do Lula, tá? Ele vai colocá-lo, ele vai ser indicado para entrar no Supremo Tribunal Federal. Claro, vai passar por uma sabatina, vai passar por uma porção de coisas, mas, enfim. Tá sendo cotado, já estava sendo articulado e tal. Agora parece que o negócio é mais sério. Parece que, de fato, ele vai entrar, porque Lewandowski vai aposentar. Então, vai entrar no lugar dele. Veja só. Zanin, advogado pessoal do Lula. É... Por que, caralho, ele quer fazer isso? Cara, ele quer ter o controle do STF nas suas mãos. Concorda comigo? E aí, o que vocês acham aí? Tá feliz? Tá feliz? Aí você me pergunta. Tá, e qual o problema do Zanin entrar lá? Será que é para fazer tanta merda assim? Bem, tem um vídeo aqui na qual ele fala... Você sabe o que foi a Operação Lava Jato, não sabe? Você acha que a Operação Lava Jato foi boa para o Brasil? Você acha que a Operação Lava Jato prendeu muitas pessoas? Me responde aí, o que você acha? Você acha que foi bom para o Brasil? Como é que é? Tudo bem, olha só a opinião dele sobre a Operação Lava Jato. Sim, Zanin que vai entrar no STF. Olha a opinião dele sobre a Lava Jato. Olha só. Parece... Hum, sei lá... Não vou nem falar, não. Vai, vamos. Escutem. Isso nós vimos ao longo do tempo e depois... Espera aí, vamos voltar aqui. É uma operação espúrbida. Desculpe, nas quebras... O Brasil perdeu uma grande oportunidade de... Escutem, vamos lá. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de realizar o combate à corrupção. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de realizar o combate à corrupção. Continuando, hein? O legado da Lava Jato para mim não é bom. O legado da Lava Jato para mim não é bom. Por que será? Porque será que o seu presidente foi preso na Operação Lava Jato? Será que foi por isso? Hum? O que mais? Vamos ver aqui. É... Houve sucessivas quebras do Estado de Direito e isso não pode acontecer. É mesmo, é. O senhor não entende que mesmo os personagens... Escuta o que esse jornalista fala. Que tiveram que cumprir pena, tiveram... Ou mesmo o simples desmantelamento dos esquemas de corrupção, a forma como as empresas operavam. Isso não trouxe algum benefício para ver se tivesse sido difícil de conseguir, dependendo de como as coisas estivessem sendo feitas lá atrás? Eu acho que o combate à corrupção é necessário, precisa ser feito, mas tem que seguir a lei. E a Lava Jato não seguiu a lei. Então, é... A Lava Jato não seguiu a lei? Mas que caralho você tá falando, seu animal? Como assim? Ele é o que vai entrar no STF. E aí, brasileiro? Tá feliz? Hã? Tá feliz? Aí você me pergunta... Puxa vida, meu Deus! O Bolsonaro que deveria ser o presidente, então? Nossa, o Lula presidente, que merda, hein, cara? Vai colocar o Zanin, ele que acha que a Lava Jato foi uma fraude. Que acha que a Lava Jato usou da sua potência máxima jurídica, né? Pra desmantelar todo o ato de corrupção de uma maneira fraudulenta, não é verdade? Ora, vejam só. Isso é o pensamento do advogado do Lula. Sim, ele mesmo que foi condenado por 10 juízes. O Lula... Tô ouvindo? Ó, escuta bem, militante. O Lula foi condenado por 10 juízes. 10. Teve a pena de 9 anos pelo Sérgio Moro. Depois teve a sua pena aumentada pra 13, 12 ou 13 anos por outros desembargadores. Ok? 10 anos de... 10 juízes o condenaram. 10. Então, bem, alguma coisa tá errada aí, na verdade? Tudo bem? Então vamos lá. Zanin é esse cara aqui. Que não acredita na Lava Jato. Aí você fala... Puta merda, realmente, tá vendo aí? Ó, PT é uma desgraça, né, mano? Tintaram o Bolsonaro. É, o Bolsonaro. Olha o que é que o Bolsonaro fala da Lava Jato. Você que é gado, petista. Olha o que é que o Bolsonaro fala da Lava Jato. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Ora, não tem mais corrupção no governo. Não teve corrupção no governo do Bolsonaro. Não teve. Mas antes de eu mostrar pra vocês quais foram as corrupçõezinhas que houveram no governo Bolsonaro, gado, presta atenção aqui, ó. O que foi a Lava Jato, tá? O que que foi a Lava Jato? A Lava Jato durou cinco anos, de 2014 a 2019, né? Houve 285 condenações, 600 réus e 3 mil anos de penas. De penas, tá bom? Olha só. Vendo aqui, ó. Cadê? 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 O trabalho dos procuradores no combate à corrupção e à impunidade resultou em 285 condenações. As penas já somam 3.093 anos, 11 meses e 23 dias de prisão, não é? Isso foi a Operação Lava Jato. Olha quantas pessoas condenadas, né? Quantas pessoas foram condenadas. As condenações foram resultados das investigações de uma parceria do Ministério Público Federal e a Polícia Federal, né? Deflagaram 60 fases da Lava Jato, né? Tem algumas coisas aqui, acho que só isso mesmo, né? Cara, agora vem e fala pra mim. Fala pra mim, velho. Olha o tanto de pessoas que foram presas, né? O tanto de condenações que houve, né? Graças à Operação Lava Jato. O Lula foi preso graças à Operação Lava Jato, não é verdade? Aí vem Zanin, fala que a Operação Lava Jato é uma fraude, que foi fraudulenta e blá, blá, blá. E o Bolsonaro, veja só, eu acabei com a Lava Jato porque não tinha corrupção. Ah, é mesmo, cara. E aí? Tá feliz, gado? Hum? Tá feliz? Aí ele fala que não teve corrupção no governo dele. Será, velho? Será, mano? Porque o brasileiro é foda. O brasileiro é o seguinte. Você esfrega na cara do animal do brasileiro e ele ainda fala assim, não, não, ele é meu presidente, ele não fez isso. Você pega a foto da mulher traindo o cara, tira a foto, a mulher tá no motel, tá dando pro cara, você tira a foto, você mostra vídeo, mostra tudo. Aqui, ó, a sua esposa tá te traindo aqui com quatro no motel. Ela foi no motel com quatro pessoas aqui, ó, saindo do motel. Ó, tem um vídeo dentro do motel fazendo a suruba. Tá aqui, meu velho. Aí o cara olhou assim, não, esses aqui são amiguinhos dela, não tem nada a ver. O gado tem esse pensamento ridículo. O gado tem esse pensamento militante, tanto pro Bolsonaro quanto pro Lula. Vou deixar muito claro. Político tem que ser cobrado e não idolatrado, certo? Eu estou cagando pra política. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula. Eu sou Walter, certo? Eu voto em mim. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu quero que os políticos se fodam. É isso que você tem que ter em mente. Político tá nem aí pro povo. E eu vou mostrar um pouquinho da corrupção que o Bolsonaro teve nesse país, tá? Pra você que foi nos quartéis gritar Bolsonaro ou que foi recepcioná-lo na chegada dele gritando mito, olha só o que ele aprontou durante esses quatro anos de governo. Abra os seus olhos e enxergue o abismo, tá? Vamos lá. Olha só. Rachadinhas envolvendo o caso do Flávio Bolsonaro. Claro, eu vou ser bem breve. Rachadinhas, tudo bem? Envolvendo o Flávio Bolsonaro. Ah, mas ele não teve, né? O Flávio Onca, né? Tinha uma lojinha de chocolates no shopping e fazia depósitos de mil, vinte mil, todo santo dia. Quatro, cinco, seis, oito depósitos por dia, né? Era mais ou menos isso que acontecia. O caso do Queiroz. Queiroz fez vinte e sete depósitos para Michele Bolsonaro, a esposa do presidente. Que indica, né? Cheques depositados na conta da primeira-dama são oitenta e nove mil reais. E coloca em cheque a versão do mandatário de que havia feito empréstimos de quarenta mil ao ex-assessor. Não, não, mas peraí. É porque o Bolsonaro emprestou dinheiro pro Queiroz. O Bolsonaro é meu amigo. Ele é meu presidente. É mesmo, velho. Então quer dizer que tá tudo certo, tudo lindo. Não, o Bolsonaro realmente emprestou oitenta e nove mil reais pro Queiroz. É mesmo. Vai, vai. É mesmo. Puta que pariu se você acredita nisso, mano. Se fosse só isso, ok. Ok, ok. Vamos pros próximos. Flávio Bolsonaro compra mansão de cinco, quase seis milhões de reais, né? Cinco ponto noventa e sete milhões em bairro nobre de Brasília. Ah, mas o que tem ele? Tem dinheiro, é? Ele é um parlamentar. O salário dele é de trinta e três mil reais por mês, meu velho. E aí? Como assim, mano? Como assim? A vista. Comprou a vista. Você tem quanto na carteira aí? Hã? Quanto você tem na carteira? É como eu falo, né? Os políticos, eles não se contentam com os salários milionários que eles ganham. Eles querem mais. Eles querem poder. É isso que os políticos querem, meu velho. É isso que os políticos querem. Olha aí, ó. Seis milhões. Uma porra de uma mansão. Não, mas veja bem. E você? Tá comendo a picanha já? E você? Tá comprando um quilo de carne? Governo Bolsonaro foi muito bom pra você, não foi, velho? É? Conseguiu encher seu tanque aí, Uber? Conta pra mim aí, ô motorista aplicativo. E aí? Consegui? Você conseguiu encher o tanque do seu carro? Me conta aí. Conta aí nos comentários. Como é que foi sua vida no governo Bolsonaro? Hã? Não teve corrupção no governo dele. Não, não teve. Olha a outra aqui, ó. Em reunião, Bolsonaro confessa interferência na PF e intenção de proteger a sua família. Eu não vou esperar fuder com a minha família, não. Tá ok? Olha, vejam só. Por que será que as investigações estavam chegando perto da família Bolsonaro? Por quê? Por que que não deixou investigar se não tava devendo? Não, peraí. Não tá devendo nada, pode investigar. Façam o que vocês quiserem. Tô tranquilo. É igual se uma polícia me parar no meio da rua. Cara, quer revistar meu carro? Fica à vontade. Eu cruzo os braços e espero ele revistar meu carro se eu for parado pela polícia. Porque eu não estou devendo nada. Então por que que a polícia tava sempre chegando perto da família, o Bolsonaro teve que mudar, né, o diretor da Polícia Federal? Hã? Por quê? Por que será, gado? Ué, mas se não tem corrupção, me chama de corrupto. Corrupto? Você é um corrupto de merda. Entendeu? Próximo. Agora esse aqui também é interessante. Eu vou falar só. O pedido do presidente Jair Bolsonaro. Um pauso, né? É porque é o seguinte, o Bolsonaro tava dando prioridade para pastores. Deixou muito claro para o ministro da Educação, certo? Não tinha corrupção no governo Bolsonaro. O que que foi, Gui? O que que foi? O que que foi? Não dá pra fazer, né? Ó, ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em reunião que prefeito, com prefeito, afirmou em reunião com prefeitos, que repassava verbas para os municípios e sindicatos por dois pastores a pedido do presidente Bolsonaro. O próprio ministro da Educação afirmou isso a pedido do seu presidente, do mito, do mito. Grita mito. Já gritou mito? Deixa eu ouvir. Gritou mito? Deixa eu ouvir. Gritou mito, cara. Puta merda. Esfrega os fatos na cara das pessoas. As pessoas estão cagando. Eles não querem enxergar o óbvio. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Dois bandidos. Dois seres das trevas, não é? Vamos pro próximo. E o último, pra finalizar. Olha só que linda família metralha. Família metralha. Veja só. Flávio Bolsonaro, o mito, o Eduardo Bananinha e, sei lá, esse jacu aqui também, né? Olha só. Flávio Bolsonaro adquiriu 51 imóveis em dinheiro vivo, em cash. Cash. 51 imóveis. Você tem casa ou você mora de aluguel? Como é que é? Você que é militante do Bolsonaro, que ganha 2 mil reais de salário por mês e mora de aluguel. Ele comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. E aí? Você acha justo com você mesmo? Dinheiro público. Seu dinheiro, seu animal. Seu dinheiro e o meu. O nosso dinheiro. Ele comprou com o nosso dinheiro, seu animal. Tá? E aí? Não, não teve corrupção. Eu acabei com a lavagem. É claro que não vai ter corrupção no seu governo. Não tem investigação, velho. Você não deixa ter investigação. É por isso que não tem corrupção no seu governo, hora bolas. Não é? Mas as máscaras caem. Nada fica encoberto. Tudo bem? E é isso. Bem, para finalizar o vídeo de hoje, para finalizar a putaria brasileira, recebi uma mensagem ontem de um cara aqui, olha só, ele querendo fazer uma parceria comigo. Eu acho que ele não viu meus vídeos falando da Blaze, né? Ele querendo que eu, veja só, no meu canal, promovesse uns sites de ganhos na internet, né? É, se não é o cara da serra, é o carro de som do supermercado ali na esquina. Deixa eu passar, né? Olha o preço, hein? Tomate, 3,98 quilos. Pois é. Oi, eu sou do Fundo Vale. Meu nome é Vitor Fraga. Eu gostaria de promover nossos produtos em sua plataforma. Nós lhe pagaremos por esse trabalho. Você está interessado? Falei, mas vamos ver o que é, não é? Oi, boa tarde. Vamos ver. Passou um link, blá, blá, blá. Enfim, aí ele mostrou, olha só, preciso que você me faça um vídeo exclusivo para a nossa plataforma. E em seguida, o que é isso? E em seguida, defina o vídeo como teaser, é, vídeo teaser, sei lá. Coloca o nosso vídeo no local onde a imagem desenha. Foi o nosso falando o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que aprontar nos canais, blá, blá, blá. Aí eu falei, como é que é? Geralmente vocês pagam quanto? Quanto que eu vou ganhar nessa porra aqui? Nossa, você vai ganhar 100 reais, mas 10% da divisão, mas bônus de convite. Né? Ou seja, se eu divulgasse isso no meu canal, cada pessoa que se inscrevesse lá, eu ganharia uma grana. Você acha que eu vou vender minha alma para o diabo, velho? Você acha que eu faria uma coisa dessa? Aí no final eu respondi para ele assim, ó. Olha só. Bom dia, desculpa a demora, porque eu não respondi ontem, né, também. Amigo, vou recusar, ok? Eu não compactuo com esse tipo de jogos e apostas. Para mim isso é aproveitar da fragilidade financeira das pessoas. É enganação. Desculpe, obrigado por não entrar em contato comigo, não é? Cara, eu não vou me compactuar com isso. E olha, meu canal não tem nem 10 mil inscritos. Certo? A gente tem que ter princípios. Eu não vou enganar o povo. Eu não vou usar o meu canal para enganar o povo. Né? Jamais faria isso. Jamais faria uma coisa dessa, cara. E é isso aqui que eu tinha que fazer, ó. usuários, tá bom? Então vamos lá, só para você entender. Essa é uma plataforma que a gente na lua... Coloca os tratores para trabalhar e ganhe 200 no Pix toda hora automaticamente. Me fala aí. Tem como ganhar 200 reais toda hora num automático, velho? Tem como? Você acredita nisso aqui? Isso aqui é balela. Pensa comigo. Eu vou divulgar algo para você ganhar 200 reais toda hora num automático. Toda hora você vai ganhar 200 reais no Pix. Olha que legal. Eu poderia divulgar no meu canal. Além de estar ganhando vocês, né? Que estão se fazendo inscrição. Vou estar ganhando a plataforma. Vou ganhar uma grana boa. Você acha que eu vou compactar com isso? Eu mando eles a puta que pariram. Manda a puta que o pariram. Simples assim. Estou dizendo de uma forma bem educada. Vamos se foder, cara. Vamos se foder. Eu não vendo a minha alma para o diabo. Eu não vou fazer isso com ninguém. Não é? É isso. Bem, então é isso aí, pessoal. Para finalizar mesmo, para finalizar agora, né? O governo Lula. Preços dos remédios vão subir 5,6% nas farmácias de todo o Brasil. O amor venceu. Love. O amor do L de vingança venceu. O amor venceu. E aí? Está comendo a picanha? Está? Está comendo a picanha? Ah, está comendo a picanha? Está comendo a picanha e tomando a sua cervejinha? Uma boa de uma cervejinha gelada. É? Foi contrato com o discurso barato, né, gado? E aí? Como é que está a sua vidinha? Está enchendo o tanque do seu carro? Tá? Teve um aumento aí. E aí? Está enchendo o tanque do carro? Tá? É isso mesmo, pessoal. Idolatrem político. Continuem seus gados de merda. Continuem. 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 É isso mesmo. O Brasil merece o Brasil. O brasileiro merece o Brasil que tem, não é? É foda. Você mostra para as pessoas o quão elas estão erradas em idolatrar político. Político não tem que ser idolatrado. Tem que ser cobrado, caralho. Certo? Então é isso aí. Ótimo. Ótimas notícias para começar o dia. Ótimas notícias para começar uma segunda-feira. Tudo bem? Mais um dia no Paz da Putaria. E você que não é inscrito, se inscreva na pôr do canal. Que não custa nada, não é verdade? Não custa nada. Então se inscreve aí. Tudo bem? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.